Então, meu povo, o que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver que é o seguinte, aqui eu tenho um triângulo qualquer com três lados, um de medida A, um de medida C, um de medida B. Eu consegui denunciar que a medida A desse triângulo é igual à soma dos quadrados das outras duas medidas, dos lados que formam um ângulo oposto a esse lado, menos duas vezes esses dois lados, que eu estou considerando, vezes o ângulo oposto ao lado que eu desejo determinar. É análogo pensar o mesmo para os outros. Quem é o ângulo oposto ao ângulo B? É o... Perdão, quem é o ângulo oposto ao lado B? É o ângulo B. Então, eu poderia dizer que B² seria os lados formados, a soma dos quadrados dos lados que formam esse ângulo oposto, ou seja, A² mais C², menos duas vezes esse A vezes C, vezes o cosseno do ângulo oposto. E, se eu quisesse pensar nesse lado aqui, seria o seguinte, C² será A² mais B², menos duas vezes o A vezes o B, vezes o cosseno do ângulo C, que é o ângulo oposto a esse lado, de medida Czinha. Então, isso daqui é o que eu chamo de lei 2 cossenos, porque depende apenas do cosseno do ângulo e se envolve com a medida dos lados desse triângulo. Então, aqui eu tenho um exemplo simples, como eu falei, a gente vai fazer uma abordagem simples de lei dos senos e cossenos agora, porque a gente não conhece ainda ângulos obtusos, só conhece ângulos menos que é 90 graus. Quando tivermos trabalhado com o ciclo, a gente volta e faz umas aplicações interessantes da lei dos cossenos e senos. Beleza, se liga. Nesse exemplo, só para a gente ilustrar a lei dos cossenos, tem o seguinte, eu tenho um lado que é a medida desconhecida, X, e eu tenho dois lados e o ângulo oposto a esse lado. Facilmente eu enxergo que eu posso usar a lei dos cossenos. Ela é especialmente formada para isso. Se eu tiver dois lados, tais que eu tenha um ângulo entre eles, e eu queira o lado oposto a esse ângulo, eu posso usar a lei dos cossenos. Ou se eu, por exemplo, eu quisesse esse lado e eu tivesse o outro lado, mais o terceiro, e um ângulo oposto a um desses lados. Se eu tiver um ângulo e dois dos lados, eu consigo determinar o outro através da lei dos cossenos. Beleza? Então, vamos montar aqui a lei dos cossenos. Já está bem passozinha para fazer. Diz o seguinte, que um lado que eu quero descobrir em relação a esse ângulo oposto ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, no caso 10 e 5, as medidas 10 e 5, menos duas vezes a medida 10 vezes a medida 5, similar ao que a gente falou aqui, vezes o cosseno desse ângulo que é oposto. Tá? Então, agora é só resolver. X ao quadrado é igual a 100 mais 25 menos duas vezes 50. Tá? O que é cosseno de 60? A gente viu na aula passada, nas aulas anteriores, naquela tabelinha, cosseno de 60 é meio. Então, isso aqui vai dar x ao quadrado é 125. Isso aqui eu posso simplificar menos 50. Ou seja, 75. Então, x é o quê? Raiz quadrada de 75. Dá para simplificar a raiz quadrada de 75? Ó só. 75 dá para dividir por 3, que dá 25, que divide por 5, por 5. Então, é 5 ao quadrado vezes 3. Portanto, isso é raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 3. Esse 5 ao quadrado eu posso tirar da raiz, meu povo. Vai ficar o quê? 5 e dentro raiz de 3. Como eu não tenho unidade de medida, eu não vou colocar unidade de medida alguma. Beleza? Se liga. Fica aí. Então, meu povo, a gente acabou de ver a lei dos cossenos, que inclusive é muito usada no estudo de física. A lei dos cossenos é muito usada no estudo de física, quando a gente está vendo força. Ok? Então, eu agora vou abordar a lei dos senos. Então, meu povo, se liga. Agora a gente vai ver a lei dos senos. Acabamos de ver a lei dos cossenos, que também é muito utilizada lá na física. E agora a gente vai ver a lei dos senos. A lei dos senos eu vou considerar inicialmente um triângulo. E esse triângulo eu posso inscrever em uma circunferência. Eu posso colocar dentro de uma circunferência tal que os vértices façam parte dessa circunferência. Beleza? De tal maneira que, se eu traçar um segmento imaginário, por aqui, pelo diâmetro dessa circunferência, se eu estou traçando o segmento pelo diâmetro, significa que isso é o raio e essa distância também é um raio. Raio e raio. Diâmetro é duas vezes o raio na circunferência. Conhecimentos anteriores de geometria que eu preciso. Tal que esse ponto aqui seja um ponto fictício à linha. Se eu ligo esse ponto à linha ao meu vértice C, eu vou ter um outro triângulo. Tal que um dos lados desse triângulo é o meu diâmetro da circunferência. Lá do ensino básico, eu sei que todo triângulo que eu me inscrevo em uma semicircunferência, eu tenho uma circunferência. Então, aqui eu tenho o diâmetro. Todo triângulo que eu colocar inscrito em uma semicircunferência, ou seja, os vértices fazem parte da semicircunferência. A semicircunferência é metade de uma circunferência, galera. Toda vez esse triângulo é um triângulo retângulo, onde a sua hipotenusa é exatamente o diâmetro. Isso sempre acontece, toda vez que eu tiver um triângulo inscrito em uma semicircunferência. Se liga. Então, isso que eu fiz proposital foi para aparecer um triângulo retângulo aqui, tal que a hipotenusa seja esse diâmetro. A hipotenusa aqui mede 2R. Bom, por outro lado, fazendo isso, e considerando o ângulo A desse primeiro triângulo meu, esse ângulo A linha é exatamente o ângulo A. Por que, meu povo? Porque o ângulo A tem essa abertura, ele subentende esse arco, e o ângulo A linha também subentende o mesmo arco. Se dois ângulos subentendem o mesmo arco de circunferência, eles têm medidas iguais, congruentes, beleza? Então, eu posso dizer que o que acontecer aqui de seno em cosseno é similar ao que acontece lá, porque é o mesmo ângulo, beleza? Então, nesse triângulo é fácil aplicar as relações métricas, perdão, trigonométricas. De que jeito? Isso aqui é o lado de medida A, que é o lado oposto ao ângulo A. Então, eu poderia pensar o seguinte, esse lado está oposto também ao ângulo A linha. E como eu tenho a medida da hipotenusa, que é 2R, eu posso dizer que o seno de A linha é o quê? O cateto oposto sobre a hipotenusa, que é a medida 2R, o dobro do raio. Isso implica, então, que como A linha é igual ao ângulo A, o seno do ângulo A também é A sobre 2R. E aí eu chego à conclusão que o dobro do raio na circunferência aqui inscreve, tá? Circunscreve, perdão, o triângulo, que o triângulo é que está dentro, que está inscrito, é igual à razão A sobre o seno do seu ângulo, tá? Se eu fizer essa brincadeirinha, se eu tomar um outro lado e prolongar aqui, ou melhor, tomar aqui e prolongar cá, eu vou ter vários triângulos retângulos, tá? E vou chegar a outras relações. Vou chegar à relação de que o seno do ângulo B vai ser a medida B sobre 2R. E vou chegar à relação também que o seno do ângulo C será a medida C sobre 2R. Logo, eu vou chegar ao seguinte, ao seguinte resultado, que na hora que eu isolar aqui, como eu fiz nesse caso, o seno de A, eu vou chegar aqui A sobre o seno do seu ângulo é equivalente a B sobre o seno do seu ângulo ou proporcional, tá? É equivalente a C sobre o seno de C e isso daqui vai dar sempre 2R. Aqui é o que eu vou chamar de lei 2 senos, que diz o seguinte, se eu tiver um triângulo qualquer, tá? Se eu tiver um triângulo qualquer de lados medindo A, B e C e ângulos A, B e C existe uma proporção entre os lados e os senos desses ângulos, que são valores também, como a gente viu nas aulas passadas, e essa proporção tem razão de semelhança, de proporcionalidade igual a 2R, igual ao diâmetro da circunferência que circunscreve, tá? Eu vou fazer um exemplo só para a gente ver numericamente como ocorre isso, mas no futuro a gente vai fazer aplicações práticas depois que a gente conhecer que aqui vale para qualquer tipo de ângulo, inclusive ângulos obtusos, que a gente não consegue trabalhar ainda com essas aulas que nós vimos, tá? Fica aí. Então, meus queridos, só para ilustrar aquela fórmula que a gente acabou de ver da lei dos senos, o que que acontece? Eu trago uma situação bem simples, ok? para você enxergar essa aplicabilidade. Então, eu tenho um triângulo aqui qualquer, que não é retângulo, tá? Ele é obtuso, inclusive aqui, eu vou dar 75, aqui é um ângulo maior, eu vou dar 75, abstrai o meu desenho, parece dizer que é menor, mas esqueça o meu desenho, pense apenas no valor, que a gente sabe que a soma dos ângulos internos no triângulo vale 180 graus, tá? dentro da geometria plana, enfim, inclusive eu sei que esse ângulo aqui equivale ao quê? 75, quanto falta para 180? 105 graus, tá? Então, se eu quisesse armar a lei dos senos aqui nessa situação, eu teria o seguinte, o lado A está para o seno de A, que nesse caso o ângulo A é de 45 graus, assim como o lado B está para o seno de B, assim como o lado C, que é alguém, estaria para o seno de 105. Bom, mas aqui é uma igualdade de três frações, a lei dos senos é uma igualdade de três frações, uma proporção entre três frações, três razões, tá? Então, e esses resultados das razões equivalem ao raio da circunferência que circunscreve isso. Enfim. Bom, mas na prática e nessa situação prática, por assim dizer, do exemplo, eu quero descobrir o valor do X. Essa única dupla já me satisfaz para encontrar a resposta, tá? Por quê? Eu sei o valor de 10, eu sei o valor do seno de 45, eu sei o valor do seno de 30, por isso eu vou saber o valor do X. Olha só, se isso acontece, aqui vai ficar 10 sobre o que é seno de 45, raiz de 2 sobre 2. X sobre o que é seno de 30, meio, tá? Então, isso implica, multiplicando em cruz, 10 vezes meio, 5, mas vamos primeiro multiplicar por X, raiz de 2 sobre 2 vezes X é igual a 10 vezes meio, 5, tá? Isso implica, então, tá dividindo, passa multiplicando, tá multiplicando, passa dividindo. isso será 10 sobre a raiz de 2. E racionalizando, meu povo, vai dar o que? Vou botar aqui pra gente enxergar melhor. X será igual, implica, que X será igual a 10 sobre raiz de 2, perdão, vezes raiz de 2, sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que dá 2, ou seja, 5 raiz de 2. Esse é o valor de X procurado e eu o achei utilizando a lei dos senos, tá? Eu posso utilizar a lei dos senos toda vez que eu tiver pelo menos dois ângulos. Assim como a lei dos cossenos eu posso utilizar pelo menos quando eu tiver dois lados, a lei dos senos eu posso utilizar pelo menos quando eu tiver dois ângulos, tá? e um lado. A lei dos cossenos tem que ter dois lados e um ângulo pra que eu possa utilizar. Valeu? Então é isso, eu vou ficar por aqui. Na próxima aula a gente já vem em trigonometria e estudando o ciclo trigonométrico. Se gostou, compartilha, curte, se inscreve no canal e até a próxima. Abração, galera!